Olá, estamos trazendo uma reflexão que sem dúvida irá enriquecer muito o seu dia. De coração a coração, sábado, 25 de julho de 2020. Não deixe de olhar. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Hebreus 12, 2. Na sintonia do pensamento de ontem, lembrei-me de Adolfo Theodore, falecido em 1856, aos 64 anos, foi considerado o principal pregador protestante da França no século XIX. Filho de pastor, também trabalhou na Itália e nos Estados Unidos, tendo sido também editor. Um de seus sermões, publicado em 1890, contém um chamado pertinente a todos nós, em todos os tempos. Transcrevo hoje alguns poucos itens daquele sermão. De acordo com o qual, só estaremos seguros olhando para Jesus e não para nós mesmos, nossos pensamentos, desejos e planos. Para Jesus e não para o mundo, com suas atrações, seus exemplos, suas ideias e opiniões. Para Jesus, nunca para Satanás. Quer procure nos afugentar com sua ira ou nos seduzir com bajulações. Olhando para Jesus e não para nossos irmãos, nem mesmo para os melhores e mais amados entre eles. Se seguirmos um homem, corremos o risco de perder o caminho, mas se seguirmos a Jesus, nunca nos extraviaremos. Olhando para Jesus, a fim de que possamos receber dele o trabalho e a cruz de cada dia, com aquela graça que é suficiente para podermos levar a cruz e realizar o trabalho. Pacientes, por meio de sua paciência. Ativos por sua atividade. Amoráveis por seu amor. Não indagando. O que queres que eu faça? Mas, o que há que ele não pode fazer através de mim? Olhando para Jesus e não para as profundezas do pesar que sentimos por nossos pecados, nem para o grau de humilhação que eles produzem em nós. Se esse pesar nos humilha, de modo que não mais temos prazer em nós mesmos, se nos lança no abatimento, de modo que olhemos para Jesus como o único libertador. Isso é tudo o que ele requer de nós. É olhando-o que teremos suprimido o nosso orgulho. Olhando para Jesus e não para a nossa fé. O último ardil de Satanás, quando não pode nos afastar do caminho por outras tentativas, é desviar nosso olhar de Jesus para que olhemos a nossa fé e fiquemos desanimados, se ela é fraca, ou envaidecidos, se ela é forte. Nos dois casos, ela será enfraquecida. Não somos fortalecidos por contemplar a nossa fé, mas por olhar a Jesus. Olhando para Jesus, de modo que a bendita esperança de sua vinda nos dê ânimo para viver sem murmurações e morrer sem queixas, quando chegar o dia em que tivermos de enfrentar o último inimigo a quem ele já venceu por nós e a quem venceremos por meio dele. A sua obra, Ministre, de julho de 1979. Que bom termos passado esse momento juntos. Um dia nos aguarda para olharmos de maneira muito fixa para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, siga-nos. Ative o sino para receber todas as meditações e conteúdos exclusivos. Um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.